E o Clash Royale tem um bug, o bug infinito Que loucura é essa? Assista agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês que tá rolando um bug maluco Isso mesmo, eu vim em alguns canais aí e resolvi testar também pra ver qual que é Eu tava vendo o canal do Nerd e eu falei, mano, meu Deus, que que é isso, cara? A Supercell fez isso? É, mano, então vamos testar aqui na prática, cara Porque o negócio realmente foi maluco, mano, foi maluco mesmo Bom, vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui, mas antes eu quero falar pra vocês Que hoje vai ter um vídeo lá no canal secundário, eu vou mostrar pra vocês umas coisas Dá uma olhada, pera só um pouquinho É isso aí, rapaziada, olha o que chegou pra mim, várias camisetas Só que eu não vou mostrar pra vocês ainda tudo, né, galera? Quem quiser ver, hoje no canal secundário vai ter um vídeo Que eu vou jogar um jogo diferente e eu vou mostrar o que eu ganhei da Supercell, mano Então fica ligado Bom, agora que vocês já viram aí, vamos então finalmente testar aí E ver qual que é essa daí, dessas ofertas, né, mano? Sim, eu falo de ofertas porque estamos na Páscoa! Feliz Páscoa pra todo mundo! E é o seguinte, olha o que apareceu aqui na nossa loja Bom, como previsto, a gente já sabia que iria aparecer aí Uma promoção que desse os... o Barril de Bárbaro, né? Que é a nova carta do Clash Royale E também junto, veio algumas ofertas que seriam em comemoração à Páscoa também Que é essa oferta primeira do Baú Relâmpago, mais 15 mil A segunda do Baú do Rei Lendário E a terceira aqui, o Baú do Rei Lendário, mais 55 mil de ouro Que essa é interessantinha Muita gente falou, falou, pô, será que vale a pena, Bruno? Lá no Twitter, o pessoal conversando Vale a pena comprar ou não vale? Cara, vale a pena, vale Depende do que você quer e do que você faz no seu jogo Porque vale a pena, já mostra aqui, ó É duas vezes a barganha O que é isso aí, cara? Ele tá te dando duas vezes mais do que você ganharia se você comprasse esse valor Na loja Por exemplo, o Baú do Rei Lendário 32,90 Se você for ver aqui, o Baú do Rei Lendário é 2.500 32,90 é 1.200 gemas Ou seja, você não conseguiria comprar um Baú do Rei Lendário Então, por isso, eles estão colocando que é Vale duas vezes O valor que você tá gastando vale duas vezes Eles dão em recompensa pra você Então, vale sim a pena Agora, se vale a pena Perto do que você quer fazer no seu jogo Aí você tem que ver no seu jogo Porque, às vezes, esses 55 mil de ouro Que você vai ganhar aqui a mais Você poderia ganhar em grande desafio Então, pra você, já, de repente, não valeria a pena Então, estudem e vejam o que é melhor pra você No seu caso, beleza? Essa é a ideia Pra gente, não tem como, né? Nós, youtubers, temos que trazer pra você o conteúdo E mostrar o que vem E o que seria aí que aconteceria Abrindo todas as ofertas Trazendo aí o que a gente ganha com as ofertas E isso a gente sempre vai trazer pra vocês Bom, então vamos lá Para de conversa Sem mais papagaiadas Vamos lá, vamos abrir aqui as ofertas do Clash Royale Uma hora depois Bom, vamos lá, galera Já comprei algumas gemas aqui Pra poder conseguir pegar o meu Baú do Barril do Bárbaro Então, vamos lá Partiu desbloquear a nova carta E tomara que venha a maior quantidade possível Porque aqui você pode ganhar entre 12 e 28 cartas Quem sabe a gente ganha 28 cartas Que seria melhor, né, galera? Bom, vamos lá, então Vamos abrir a chance de vir uma lendária Também existe Então, partiu Foi 1.200 gemas Vamos lá Baú da sorte, mano Vamos lá 1.800 de ouro Mais 4 cartas Mini P.E.K.K.A. Boa, gostei Mini P.E.K.K.A. Sempre bom Vamos lá Vamos torcer aqui pra vir mais cartas da hora Aqui veio ouro, né Porque é Goblin já tá no máximo Vamos lá A próxima carta é Goblin com dardo E não vai vir lendária Mas vai vir o baú O Barril do Bárbaro, né, mano Então vamos lá Vamos ver Vamos torcer 28 cartas, mano 1, 2, 3 e Foi Partiu Vamos lá 12, 15, 19 19 cartas Tá bom, tá bom Não vou reclamar 19 cartas épicas 19 cartas do baú No baú do Barril do Bárbaro Conseguimos Então, 19 cartas A partir de agora A gente já tá com ela desbloqueada Qualquer baú que a gente abrir Pode vir ela também Então vamos lá Vamos abrir os outros baús Então vamos lá Vamos ver agora o que aconteceu Vamos dar uma olhada aqui Nela desbloqueada Tá aqui, ó Tá aqui desbloqueada Show de bola Beleza Depois eu upo ela Bom, a ideia é que Como eu vi nos vídeos do Sam O vídeo do Nery também As ofertas não tem limite, galera Olha que loucura Quem quiser deixar ela no nível máximo É só ficar abrindo É só ficar abrindo Que bota ela no nível máximo No nível 5 No nível 8 Com certeza Tranquilamente É só ir abrindo aqui Vai gastar uma grana Mas dá Mas dá Bom, vamos abrir então O baú do relâmpago 16 e 90 Ganha 15 mil em ouro Então vamos lá Partiu agora Duas horas depois É isso aí Abrimos o baú do relâmpago Então vamos lá 630 de ouro Mais 3 cartas Nessa aqui eu posso trocar Algumas cartas Então partiu Vamos ver o que vai acontecer Morcegos Beleza Morceguinhos Pra mim a carta comum É indiferente Cura que eu vou trocar Com certeza E guardas Que eu vou trocar Porque veio dois guardinhas Cara, pode vir duas De outras cartas melhores Vamos lá então Partiu Vamos trocar primeiro A cura Porque os guardas Ainda dá pra segurar Porque guarda é bom Vamos lá Trocando a cura Quero corredor Ou quero Gigante meu Eu já tá no nível máximo Então tá tranquilo Bom cara 3 mosqueteiras 20 cartas Das 3 mosqueteiras Eu acho que eu vou deixar Nas 3 mosqueteiras Cara Porque As minhas 3 mosqueteiras Não tá no nível máximo E elas tão muito fortes Cara Então vamos tentar trocar agora Os guardas Partiu Guardas Trocando golem Beleza Mas eu já tenho no nível máximo Então não vale a pena Vamos trocar Então Vamos lá Esqueleto gigante Cara Eu tenho dois raios Vamos trocar de novo Mano Partiu Vamos lá Bruxa Duas bruxas Eu tenho mais um raio Mas pode vir fúria Pode vir clone Pode vir Mano Não vou trocar Deixa aqui Deixa a bruxa aqui Beleza Então foi esse daí 3 mosqueteiras e bruxa Pra gente Pra gente poder aí Acumular com as outras E vamos que vamos Olha lá Novamente A gente ganhou nossa recompensa Os 15 mil de ouro Ganhamos as cartas Do baú Mas Fica a linha aberta Pra gente ir comprando 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 Então os gemados vão Com certeza Ficar muito felizes hoje Bom vamos abrir então O segundo baú Não aparece nada atrás Vocês viram que não aparece Nada atrás Essas ofertas Vamos abrir aqui então O baú do rei lendário 3290 Como eu disse pra vocês Vale a pena Porque ele é o dobro Desse valor Então vai valer a pena Vamos comprar então Aqui ganha uma carta lendária Aqui ganha uma carta lendária Então hoje a gente vai ganhar Duas cartas Lendárias Neste vídeo Partiu então Abrir o segundo baú Baú do rei lendário Aberto Vamos lá então Escolher as nossas cartas Cara faz tempo que não abre Esse baú É muito caro né mano Não dá É difícil Então vamos lá 4200 de ouro Mais 7 cartas Pra gente escolher Vamos lá Vamos escolher cartas boas Aqui pra mim Tanto faz Vamos pegar arqueira Porque é dinheiro É grana De qualquer jeito Vamos lá então 6 cartinhas também Aqui tanto faz Então mais grana Bom beleza Vamos lá 5 cartas Agora começa a brincadeira Vamos que vamos Valkyria Ou mosqueteira Aqui meu amigo Eu vou pegar mosqueteira Porque mosqueteira Sempre é útil Né galera Mosqueteira 10 mosqueteiras Beleza Vamos lá Mais 4 cartas Partiu Aqui também Tanto faz Porque é carta comum Agora acho que Começa a brincadeira Acho que é uma rara Uma épica E uma lendária Então vamos lá Partiu Rara 60 cartas Da mini peca Ou 60 cartas Da cabana De barbas 60 mini pecas Né meus amigos 60 mini pecas Vamos lá Carta épica Vamos que vamos Cartas boas Vamos lá Partiu 23 príncipes Ou 23 guardas Eu não tenho nem dúvida Meu amigo Eu não tenho nem dúvida 23 príncipes Né galera Vamos lá 23 príncipes Pra conta E carta lendária Galera Quem será que acerta A carta lendária Que eu vou ganhar Deixa aqui nos comentários Número 1 Carta lendária Tal Porque aí eu vou saber Se você acertou Mas tem que fazer Antes de ver o resultado Né galera E aí na segundo baú No segundo baú Você põe Número 2 Tal carta lendária Vamos ver quem acerta As duas cartas lendárias Que eu ganhei Beleza Então vamos lá Já deu tempo De você fazer Partiu Abrir Carta lendária Foi Spark Ou Fantasma real Fantasma real Tá 2 barra 4 O Spark Tá 5 barra 20 Eu vou pegar A fantasma real Né galera Vou ter que pegar Fantasma real E você Chutou Fantasma real É Foi Fantasma real Então vamos lá 3 barra 4 Falta 1 Pra ir pro nível 3 O nosso fantasma real Então Fantasma real Foi a primeira carta lendária Que nós ganhamos nesse vídeo Partiu Vamos lá Mais uma Mais uma Olha lá Novamente Oferta Cara Cara Doidado Eu posso comprar Quantas Eu quiser Cara 32,90 Pra vocês terem uma ideia 32,90 Você compra 1.200 gemas 1.200 gemas Você compra Um baú Do rei lendário Que é 2.500 Ou seja Você tem mais Muito mais vantagem Na hora de comprar Esse baú do meio Beleza Vamos lá então Agora 64,90 O baú do rei lendário Com mais 55 mil Em ouro Então partiu É já Vamos lá Foi galera Abrimos o último O último Porque eu não tô rico Né galera Não dá pra comprar Tanto assim não Vai ter gente Comprando muito Com certeza Mas Eu não consigo Meus amigos Vamos lá então Abrindo o último Baú do rei lendário 7 cartas pra abrir Ainda temos 4.200 de ouro Vamos lá 7 cartinhas Aqui já começa Com mega servo Ou coletor Mega servo Né meus amigos Mega servo 12 mega servos Já vamos lá Pra mais 410 Beleza Vamos lá Próxima carta aqui Nossa mais uma carta rara Cura ou cabana de goblins Cabana de goblins Né meus amigos Não dá pra pegar cura Vamos lá Mais uma carta aqui Nossa só rara Eletrocutadores Ou valquíria Eletrocutadores Né meus amigos 29 cartas Dos eletrocutadores Vamos lá Então agora tem que vir Carta comum Não é possível Comum Beleza Vamos então 2.5 Meio horda de servos Vamos lá Mais graninha pra gente E partiu aqui Mais um 8 barril 8 barril De bárbaro Ou 8 guardas Cara Vamos botar Mais 8 barril de bárbaros Porque a gente sabe que A carta no começo Pode vir Muito fraca Ou precisando de ajustes E depois a supercell arruma E acaba dando um jeito Muito bom pra ela E ela fica muito forte Normalmente isso acontece Então É bom deixá-la com mais cartas Então mais 8 cartas Do barril de bárbaro Pra gente Pra gente poder Upar um pouco melhor Né galera Vamos lá Então partiu Mais 2 cartas Foi Carta épica 15 príncipes Ou 15 esqueletos gigantes Cara Que bom Que bom 15 príncipes Né meus amigos Não tem como Vamos de príncipe Novamente Galera Não tem jeito E agora chegou a hora De vocês novamente Votarem aí embaixo Qual carta você acha Que eu vou ganhar Aqui Neste baú do rei lendário Qual carta lendária Eu vou escolher Então Já votaram Já votaram Então beleza Então vamos abrir aqui Partiu Vamos ver as duas opções E qual eu escolho Galera Vamos lá Então Foi Bruxa sombria Ou princesa A bruxa sombria Tá indo para o nível 4 Isso Tá indo para o nível 4 E a princesa Tá indo para o nível 5 Só que a princesa Tá 1 barra 20 E a bruxa sombria Tá 2 barra 10 Ou seja Bruxa sombria Né galera Quem aí escolheu Fantasma real E bruxa sombria Você acertou As duas cartas lendárias Que eu peguei Então partiu Vamos que vamos Bruxa sombria Na mão galera Vamos que vamos Bruxa sombria 3 barra 10 E é isso Conseguimos Ó Fiquei feliz cara Esse aqui Esse baú aqui Eu gostei muito mais Veio várias cartas Raras Veio O Barril de Bárbaro Que é a nova carta Veio também o príncipe E veio o bruxa sombria Então adorei esse baú Esse baú valeu a pena E ainda além de tudo Consegui ali Mais 55 mil Em ouro Deixando com 127 mil Galera Muito bom E como vocês viram Os gemados Vão fazer a festa Porque hoje Tudo aqui Tá infinito A supercell Não falou nada Sobre isso E nunca Ela fez isso Então pra mim E pra todo mundo Que já viu Já comprou Isso provavelmente Deve ser algum bug Infinito Não é possível Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Né galera Agora Eu vou poder Upar as minhas cartas Assim que aparecer Eu já posso Upar minhas cartas Bom Eu consigo Deixar algumas cartas Até melhores Aqui Então foi o seguinte Vamos upar então Aqui o nosso tornado Será que eu upo o tornado Tem cemitério Tem muita carta Pra upar aqui Tem pecão Cara Vamos fazer o seguinte Deixa aí na votação Pra mim Aqui embaixo Galera Se eu upo A peca Ou se eu upo O tornado Galera Quero só ver O que vocês vão falar Então comenta aí Eu vou deixar aqui em cima Também uma votação Pra você votar Em qual carta eu upo Tornado Ou Pekka Beleza Então é isso galera Na próxima vez Que eu voltar Eu trago pra vocês O resultado E já upo também Beleza Tamo junto galera É nóis Um abraço Espero que vocês tenham curtido Se inscreva no canal Deixe o seu like É nóis Ah Fiquei feliz com os baús É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Miticam Vão querer me julgar Vão querer me agradecer